Já faz tempo que o tio não grava vídeo nenhum, tá corrida Ora bem senhores, estamos aqui em Americana, Serra Delta, Alfa, Índia, Americana, interior de São Paulo O cenário Rafael Pereira, grande Rafael, moderador de cenários aí E... Pai VPA28, Papatango, Novembiancos, Lufey, então vamos lá meus amigos Vamos ficar com a aeronave Bagualina aqui no solo de Americana pra dar uma dica Fodástica Ih, estamos vendo ali, Seu Aroldo tá fazendo nada Seu Aroldo não tá fazendo nada Vamos dar uma olhadinha o que ele tá fazendo ali Pera aí Vamos dar um visual do que ele tá fazendo aqui Ele tá... Seu Aroldo tá de boa olhando Vigulino trabalhar, cara Vigulino não, Joselito trabalhar, quer dizer Seu Aroldo hoje tá de boa, Seu Aroldo é um senhor onipresente, Aroldo Sina Tá em todos os lugares Mas hoje não vamos falar sobre Aroldo não Hoje não vamos falar sobre uma dica Bagualina que muitos sabem Outros não sabem, não conhecem Mas é uma dica interessante Que é aumentar os FPS mudando a resolução Do seu monitor Não do seu monitor na verdade, mudando a resolução no simulador Como que funciona isso? Depois de alguns testes que deu pra perceber É que se você mudar a resolução Você vai exigir menos da GPU da tua placa Ou seja, você exigindo menos da GPU da tua placa Você vai ganhar FPS Não é uma tática milagrosa Até porque aqui no meu Eu uso o tweak do Anderson Lucas Que tá lá no canal Sumulantes Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Vamos botar um link Mas repara lá Ctrl F Ctrl Shift F E você vê lá Eu tô agora com 20 FPS Vai lá Mais ou menos 20 FPS Vamos colocar a câmera aqui em cima Dá uma olhadinha Agora aqui em cima deu 29 Tá, a gente tá fora do solado Mais ou menos 29 ali Agora você vem aqui Se você colocar ali Aquela Essa aqui é a configuração que eu tô usando Objetos no máximo E tal Essa aqui é a que eu tô usando agora Então É essa taxinha que eu tô tendo aqui no momento Tá bem? Muito bem Não até a resolvavelmente afastada 20 FPS no solo Tá O que você vai fazer? Puramente você vai mudar a resolução Pra exigir menos da sua GPU E aí você conseguir ganhar FPS com isso Alguns podem ganhar 5 Eu no meu caso aqui Consegui chegar a quase 10 FPS Você vai lá Nas configurações Nessa primeira opção Você colocando o simulador Em modo de ecrã cheio Ou de tela cheia Você clica aqui Ele vai habilitar Essa segunda opção aqui embaixo Tá vendo? A configuração Onde tá a resolução Vai habilitar essa opção Que não vai ter Se você não colocar em ecrã cheio Tá E aí ele vai tá a configuração Pra dentro do monitor No meu caso aqui eu uso em HD Mas o meu rodou bem A 1600 Aqui tá em 1920 Por 1080 Mas o teste que eu fiz pro meu Ficou bacana 1600 por Acho que foi 900 Isso 1600 por 900 Tá vendo? Já tem que ter 2 bits Então foi nessa configuração aqui Então vai lá Abriu o reshade Ok Deixa carregar Concluído Repara só no solo agora Quanto a gente tem 10 FPS a mais Tá vendo? 10 não 9 FPS Quase 10 9.900 9.9 Em cima continua a mesma coisa Não mudou muita coisa Por causa do solo Até eu tô usando Outra foto do Robson Cândido Do Aviation X Brasil Um abraço Robson Em cima manteve a mesma coisa Mas no solo A gente conseguiu ganhar 10 FPS Aí numa aproximação Aí É show de bola É show de bola Você desce muito liso Com a aeronave Então você faz Tenta fazer um teste aí Com o teu simulador Entra lá nas configurações Vai lá e muda pra icon cheio E depois muda a resolução Tenta ver uma resolução Que fica bacana Sem destruir muito o simulador Que às vezes Algumas deixam muito quadrado Outros fazem perder a cor Já vai ver? E no meu funcionou 1600 por 900 32 bits Tá vendo lá? 30 FPS Tá rodando bagulhinha Olha lá Entra aqui Olha lá 1600 por 900 32 bits Ficou Show de bola Não é verdade? Ó Vamos ver aqui no interno Tá carregando Acabou de carregar Aqui Olha lá 30 Dependendo de que mexe a câmera A gente comoda Já caído 30 Tá mantendo 30 Dentro do cockpit Ó Vendo? Bacaninha Tá vendo? Ó Vamos dar uma olhadinha Lá por trás Aqui Vamos lá Muito de trás Aqui Caiu 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 pra 19 Essa textura aqui Essa textura alta 20 E Revistinha do tio Meus amigos Se você colocar essa textura aqui Eu vou deixar o link da textura Pra vocês baixarem aí E ganhar uma revistinha também É Vocês vão gostar Eu sei que vocês vão gostar E tem também aqui Tem um selinho Olha lá Olha o adesivo do tio No vidro ali O adesivo ainda é transparente Coisa de louco Do boteco voador É isso aí senhores Bom Espero que vocês tenham gostado Dessa dica E espero que também funcione Pra vocês Pra alguns pode funcionar Pra outros não Infelizmente Mas pra quem funcionar Espero aí que vocês curtam Não se esqueçam de se inscrever aí No nosso canal Deixar seu like Vamos mandar um salve aí Para o Gabriel Gamer Vamos mandar um salve Também para o Kleber Alves Vamos mandar um salve Para o Avision X Brasil Que também escreveu No último vídeo Vamos mandar um salve também Aqui com esse nome É muito complicado O Zé Ascapa Também pediu salve Tá ganhando um salve aí Meus amigos O Marco Monteiro O Ezequiel Nunes que pediu Também o vídeo Nós vamos gravar Não esqueci não Ezequiel Daniel Vaz Também pediu um salve O Eduardo O Inácio O José Eduardo O Rafael Pereira Que foi quem modelou Esse cenário aqui De Americana Não só ele Também ele modelou Pirascaba Modelou Rio Claro O Bacaxiri Tá no forno pra sair Saiu lá também Do Aeroclube de Santa Catarina Se eu não me engano Que ainda Já mandou pra gente Fazer o Beta Test Pra gente gravar Um golzinho aí Do Comandante Mário Pinho Não deu tempo Mas vamos fazer ainda Essa semana A gente vai gravar Esse golzinho aí ainda E pra vocês Que não conhecem o cenário Dá uma olhadinha No cenário aqui Aqui onde fica o nosso bar Dá uma olhadinha ali embaixo Ali ó Olha lá a nossa placa Boteco Voador Meus amigos É Entra na nossa sala No TS Aí ó Tem o endereço Lá no Facebook Na capa do Facebook Tem o endereço Na nossa sala No TS Richard Nunes E Marcelo Nilson E Da Global Arte Fez Salvador Com Gonhas Vamos ver aqui embaixo Galeão Também fizeram Galeão Excelente trabalho Galeão Aqui ó Hangar Virtual Não tem no real Mas está aqui no virtual Transbrasil Cargo e manutenção Meus amigos Pode trazer o seu aeronave Fazer manutenção aqui Meus amigos Vai ser muito maravilhoso Vamos dar uma olhadinha Aqui de cima Aqui ó E não se esqueça De inscrever aqui No nosso canal Meus amigos Já clica aqui Em se inscrever Já deixa o seu like Maroto Deixa o comentário Os pede salve aí Não esquece de pedir o salve Vem aqui no canal Do AviationX Brasil Do Robson Cândido Cheio de tutoriais Aqui pra vocês Entra aqui também No canal Do Anderson Luca O vídeo que eu falei Do Twink É esse daqui Eu vou deixar o link Mas o vídeo É esse aqui ó Deixa eu abrir aqui Rapidão pra mostrar pra vocês Qual que é o vídeo Abra Abra Não vai abrir Não vai abrir Por que não abrir O que aconteceu Aqui abriu O vídeo é esse aqui ó Como aumentar os FPS No X-Plan 11 Tá vendo? É esse cara aqui ó Você vai vir aqui Tem um Twink aqui Explicando aqui ó Certinho o que você tem que fazer Na sua vida Cadê? 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 Tá por aqui Tá aqui as linhas Você tem que colocar Lá as linhas mágicas Ué Aqui são as linhas mágicas Eu tenho que logar Pra poder aparecer Senão vai aparecer Mas eu não vou logar agora Pra fazer isso Entra aqui no vídeo depois Pra vocês verem Certinho como é que faz E se inscreve também No canal dos caras aí Certo? E vem aqui na nossa página Aqui no Facebook Por onde simulou você Curta a nossa página Deixe os comentários Mande um salve aqui na página também Deixe suas dúvidas aí Valeu, falou, um abraço Até mais Tchau